e não é para você perdoar mais e não é para ficar mais junto não é para dar uma segunda chance e se você já deu uma segunda chance não é para você dar mais tá bom meus amores vamos saber agora aqui com o tarô se é para você aceitar de volta mentaliza traiu mentiu enrolou teve chantagem manipulação teve tudo que é ruim né e você tem que aceitar de volta e aceita perdoa sim ou não é dependendo do que saia aqui obedeça tá e é para o teu bem e não perdoa não nunca